A gente vem falando desde o início da semana, hoje é quinta-feira, que o tempo ficaria se alternando. Instabilidade realmente, chuva, trovoadas, frio, calor e a gente tem vivido esse misto aí. Então a Defesa Civil está emitindo alertas e mais alertas e agora volta com essa instabilidade no tempo. Quinta-feira promete ser de tempo instável em Santa Catarina, conforme previsão da Defesa Civil do Estado. Durante a tarde e a noite, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas e até trovoadas, resultado do fluxo de calor e umidade provenientes da Amazônia. Apesar da possibilidade de chuva e trovoadas, o risco para ocorrências é considerado baixo a pontualmente moderado pela Defesa Civil. O vento vira de sudeste para nordeste no litoral e predomina de nordeste no restante do estado, com intensidade fraca. As temperaturas mínimas no amanhecer variam entre 13 e 18 graus Celsius. À tarde, o calor se intensifica, podendo atingir até 30 graus no extremo oeste. Já em regiões como a Grande Florianópolis Serrana, as máximas não devem passar dos 18 graus. Na sexta-feira, a instabilidade se desloca para o Rio Grande do Sul, enquanto Santa Catarina amanhece com mais nuvens e condições para chuva nas áreas de divisa com o estado vizinho, diminuindo ao longo da manhã. No sábado, o sol e o calor predominam em Santa Catarina, com mudanças no tempo previstas para a noite, com a aproximação de uma frente fria vindo do Rio Grande do Sul. Quinta-feira, instável, de céu encoberto e com chuva de intensidade moderada fraca em praticamente todas as regiões do estado de Santa Catarina. Claro, com isso, a temperatura acaba não se elevando muito por causa da cobertura de nuvens, a umidade alta, por causa do vento do quadrante sul em boa parte do período. E essa próxima sexta-feira tem uma melhora no tempo lá na região do oeste e do oeste catarinense. Mas o restante do estado começa com a madrugada, amanhã, até o início da tarde, ainda nublado, com sujeito à chuva também, mas também de fraca de cidade, sem grandes riscos de temporais. E a boa notícia é que o sábado abre e volta a ter sol e, com isso, claro, a temperatura se eleva um pouco.